Um ministro do Supremo Tribunal Federal realmente age dessa forma, infelizmente. Ele dá habeas corpus para um médico estuprador. Eu até vou repetir, para um médico estuprador. Sim, mais de 40 estupros comprovados. Ele abusava das pacientes sedadas, pacientes que confiaram nele para realizar não só o sonho delas, das mães, mas também da família. Um abuso sexual não tem que ter justificativa. Ele simplesmente não deve existir. Existiria uma explicação plausível para diminuir a minha indignação sobre um ministro se submeter a este ato? Conceder um habeas corpus a um médico desse tipo? O que nós podemos pensar? Eu não penso coisa boa a esse respeito, não. Mas nós temos que ter todo o cuidado, né? Não podemos usar a nossa liberdade de expressão. Nossa liberdade de expressão deve ser usada com responsabilidade, ou seja, controlada, né? Não lembro exatamente de quando, mas o ministro Gilmar Mendes, ele deu um habeas corpus para um médico chamado Roger Abdal-Massif, acho que é assim que se pronuncia, que ele foi condenado a mais ou menos, acho que quase mais de 100 anos de prisão, uma coisa assustadora, 200 anos, não sei. Porque ele teve mais de 40 estupros comprovados e ele era um médico que se aproveitava das pacientes enquanto elas estavam sedadas. E o ministro, não sei exatamente por que razão, resolveu dar um habeas corpus para esse cidadão. Eu, como mulher, aquilo me indignou, assim, de uma tal maneira e, se não me engano, foi na mesma época que surgiram dois casos muito graves de estupros coletivos também. Então, você vendo uma situação daquelas, as mulheres passando por tanta coisa, meninas sendo estupradas, todas essas mulheres que foram na clínica nesse homem, buscando tratamento para engravidar, para realizar o sonho de ser mãe e, de repente, são estupradas, quer dizer, e aí o ministro vai lá e dá um habeas corpus com uma justificativa que eu sou leiga, mas não entendi muito bem. Aí você não se conteve. Eu não me contive, aí eu fiz um post dizendo, se o ministro do Supremo Tribunal Federal age dessa maneira, eu não sei o que esperar da justiça. Foi mais ou menos isso. E aí ele me processou por calúnia de famação, ele pediu 100 mil reais, eu perdi o processo em 30 mil, mas os impostos de alguma coisa foi para 38 mil e, no meio disso, entre o começo do processo e a minha condenação, ele propôs alguns acordos, que eu acho que a repercussão foi muito negativa, né, para ele. E ele propôs, ele queria que eu tirasse o post que eu fiz, apagasse o post que eu fiz e fizesse um novo post de retratação, me desculpando pelo que eu havia feito, com a mesma visibilidade. E você? E ele também queria que eu desse, acho que, 15 mil reais em cestas básicas para uma instituição de caridade de Brasília. Eu li aquilo e falei não. Porque eu não sou rica, 38 mil reais não é nem de longe pouco dinheiro para mim, mas eu acho que tem algumas coisas que se você tem certeza, Bial, então vai até o fim, sabe? Parece piegas falar isso, mas eu lembro de ter uma sensação real, de falar, eu não falei nada de errado. Eu vendo o meu apartamento, mas eu não vou fazer um acordo com esse homem, porque não é justo o que ele fez. Se é justo o que ele fez ou não, a justiça decida, mas assim, eu tenho o direito como cidadã de questionar, sim, a decisão de um ministro. E na época ele era presidente do Supremo. Nossa, eu até fico meio brava falando disso. Mas a justificativa do juiz que me condenou é que me pegou. A justificativa foi a seguinte, Mônica Eosi, como figura pública, tem de usar a sua liberdade de expressão com responsabilidade. A palavra liberdade já não deixa claro que você pode se expressar como você quiser, a não ser que você esteja sendo preconceituoso, cometendo algum crime em relação, sei lá, a racismo, eu não sei. Mas o fato é que você, depois disso, você deu uma segurada nos posts? Você hoje pensa mais duas, três vezes antes de... Na época, não. Não, mas agora. Agora eu saí de tudo. Você saiu de tudo. Não está participando de rede social. Rede social é um negócio muito perigoso, né? Eu acho perigoso, eu acho que a internet, ela dá uma liberdade para as pessoas, porque a tela do computador, ela serve como uma carapaça, né? Ela é um escudo ali, então é muito fácil você agredir alguém. Mas eu não saí pelas agressões. Eu acho que toda vez que você coloca a sua opinião, você está sujeito a isso. Eu sempre pensei nas minhas redes sociais, tem muita gente que pensa parecido comigo. Eu sempre falei muito sobre os temas que me atraem, que são a política, a justiça social, o direito das mulheres, o direito dos negros. Eu vou muito para esse lado social, assim. E é claro que vai ter gente que diverge, não tem problema. Mas quando você começa a falar, por exemplo, do caso de uma menina que sofreu um estupro coletivo, e as pessoas começam a comentar que uma menina de 15 anos não tinha que estar numa festa àquela hora, justificando. Quando você comenta que uma travesti foi assassinada, espancada, em frente a vídeos feitos em frente a celulares, e as pessoas dizem, ela vivia em pecado, foi pouco, isso começou a me assustar. Aí, o que eu queria entender, é absolutamente compreensível a sua indignação diante de coisas, exemplos como esses que você citou. Mas você agora acha que não precisa necessariamente marcar posição, dar opinião sobre cada um desses eventos. É mais ou menos isso? Bia, chegou num momento que uma seguidora minha falou assim um dia, Mônica, eu entendo você, concordo com você, mas cuidado, você está perdendo a alegria. E eu concordei com ela, estava me afetando. E eu acho que para a gente continuar lutando, porque eu encaro essas minhas posições como uma luta, eu encaro assim, eu acho que você tem que ter aquela alegria, aquela esperança no fundo do coração. E as redes sociais estavam matando a minha esperança. E aí E aí Obrigado.